Pois é, pessoal, uma modelo lá na Finlândia foi expulsa de um restaurante por não estar vestida adequadamente, né? Vamos entender qual é o caso e vamos ver a ética libertária por trás disso daí. De fato, pode isso? Um restaurante pode recusar servir alguém porque a pessoa não está vestida de acordo com os padrões da casa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a moça é essa daqui, Erika Ellen. Ela é uma ex-miss Finlândia, muito bonita garota, né? E ela foi num restaurante lá em Helsinki com uns amigos e em determinado momento passou uma situação desagradável em que ela foi expulsa porque, segundo o segurança, o segurança abordou e pediu que ela se retirasse do local porque ela estaria com roupas inadequadas, né? E daí ela ficou chateada, mas saiu e coisa e tal. A roupa inadequada que ela estava vestindo é isso daí. E aí tem um monte de gente com opiniões aí diferentes. É, realmente parece uma roupa mais pra ir pra praia e coisa e tal, mas, né? É o que ela estava indo lá no restaurante, né? Certamente não ficou feio a roupa nela, né? Ela é uma garota muito bonita, realmente. Agora, aí, muita gente fala assim, é, realmente ir com esse tipo de roupa num restaurante, um restaurante mais chique, fica muito provocativo, né? Parece que você está indo pra praia e coisa e tal. Enfim, a questão toda é essa. E aí, pode ou não pode, né? No caso dela, é um caso que realmente é questionável porque não me parece uma coisa tão absurda assim a roupa dela, né? Mas a verdade é que, pela ética libertária, por exemplo, o dono do restaurante pode estabelecer regras de vestimenta na sua propriedade. A propriedade privada da pessoa, a pessoa estabelece as regras. Não apenas regras de vestimenta, regras sobre qualquer coisa. Ah, eu quero ter um restaurante aqui que só atende pessoas com pós-graduação. Beleza, seu direito. O restaurante é seu, a propriedade privada é sua, não tem problema nenhum, né? E aí muita gente lembra que tem um outro lado dessa história, que é o seguinte. É lógico que não é o caso da moça, mas aqui no Brasil a gente enfrenta esse tipo de problema, né? Muitas vezes já houve casos de pessoas pobres sendo expulsas de shopping porque estariam vestidas inadequadamente. E aí você fica naquele negócio, pô, mas que absurdo, né? A pessoa estava num shopping ali, não estava fazendo nada de errado. Só porque está com uma roupa mais simplesinha, ou só por causa da cor da pele da pessoa, você vai expulsá-la do lugar. E no justpositivismo, a solução é uma solução estatal. O pessoal diz que não, você não pode fazer preconceito, determinados tipos de preconceito. Na ética libertária, a gente tem esse mesmo problema, né? De novo, não seria o caso da moça, mas você poderia ter situação. Imagina, você pode ter um restaurante dentro da ética libertária, em que o proprietário não gosta da raça X, por exemplo, não gosta de asiáticos, e fala que não, meu restaurante não pode entrar asiático no meu restaurante. E daí, certamente isso é um absurdo, né? Eu concordo que é um absurdo. A questão toda que as pessoas precisam entender é justamente a forma de resolver o problema. No Estado, na ética justnaturalista, na visão justnaturalista do mundo, você acaba botando a lei, né? O deputado vai lá e faz uma lei, rabisca o negócio no papel, dizendo que não é obrigado a fazer isso, é obrigado a fazer aquilo. E toda lei, em última análise, ela relativiza a propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade privada se define exatamente pelo controle que você tem sobre um bem ou um imóvel. Então, se o governo estabeleceu regra, você agora tem menos controle sobre aquele seu imóvel. Então, automaticamente, você perdeu um pouco da propriedade sobre aquele imóvel, né? A cada nova lei que ser criada é um problema. E a grande questão aqui é o quê? É que essa maneira de resolver o problema pode até parecer muito boa, né? O governo faz a lei resolver o problema, não pode mais discriminar. Não pode evitar que pessoas da pele X entrem no seu restaurante. Não pode. Então, eu acho isso muito justo. Eu acho que não deveria ter mesmo esse tipo de coisa. Mas a questão é, na ética libertária, você tem uma maneira diferente de resolver as coisas, que não é por imposição de regras e punição. É ao contrário, pelo estímulo econômico. E como é que funciona isso no estímulo econômico nesse caso? É muito simples. Num livre mercado, as lojas e restaurantes lucram quanto mais as pessoas vão nessas lojas e restaurantes. Então, ou seja, você impedir que determinadas pessoas entrem no seu restaurante ou na sua loja por qualquer motivo, pela roupa, pela cor da pele, pela inteligência, sei lá o que for, se você impedir as pessoas de entrar, você vai lucrar menos. E a lógica é essa. E além disso, você tem toda a informação descentralizada e distribuída. Muita gente fala sobre a coisa de cancelamento, ser um negócio da esquerda e coisa e tal, mas não. O cancelamento é um mecanismo altamente libertário, justamente porque ele não envolve usar violência contra alguém. E é exatamente o caso. Vamos supor que você descubra um restaurante em um determinado lugar, numa região libertária, num lugar em que a ética libertária está valendo, e aquele restaurante não aceita pessoas do tipo X e você acha isso um absurdo. Você vai falar isso na internet. Olha só, o restaurante tal não está aceitando pessoas do tipo tal e eu acho isso um absurdo e coisa e tal. E muita gente vai aceitar boicotar esse restaurante, vai espalhar essa mensagem porque é um comportamento absurdo. Repara como você resolve o problema sem precisar de lei, sem precisar de polícia, sem precisar pagar esse artefato enorme de governo que tem em cima disso, e que no final das contas faz leis idiotas, pode ser subornado. É muito mais fácil você subornar alguém do governo do que você impedir a ação espontânea e descentralizada das pessoas. Então, ou seja, no caso aqui, o cara, o dono do restaurante é dono do restaurante, ele tem o direito de estabelecer as regras dele, pelas regras dele, ela não estava vestida de forma adequada, e ela fez exatamente isso. Ela botou lá na rede social dela e falou, achei um absurdo, me senti insultada e coisa e tal por me tirar do restaurante. A questão que talvez ela não esperava é que muita gente concordou com o cara do restaurante, falou, não, realmente essa roupa aí é uma roupa inadequada para um restaurante mais formal e coisa e tal. Enfim, fica aí a questão, e você, o que você achou? Você acha que é inadequada essa roupa, tem que expulsar mesmo a mulher que vai desse jeito em restaurante? Como é que é a sua visão disso? Mas não esqueça, na ética libertária você é perfeitamente válido você definir as regras na sua propriedade privada. É assim que funciona. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar Clique no botão Seja Membro behözьяτόstra.